Partiu o motovlog A goleta então está até marrom Não tem bateria Não tem gasolina Está difícil mexer O carro parado Só dor de cabeça Vamos voar então galera Vamos lá Ai 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 Se ele passa reto E segura Vou até atrás smear, estou descendo bobatas Olha mesmo Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí